Você sabe, uma proteína não é realmente uma proteína. Agora, do que estou falando? Uma proteína não é uma proteína. Há algumas confusões relacionadas a este tópico que eu quero esclarecer porque eu continuo me deparando com elas repetidamente. A primeira diz respeito aos requisitos de proteína. Ok. Normalmente, o requisito mínimo de proteína que você precisa por dia, em média, é de 50 gramas. Agora, a fórmula para isso, que pode fazer com que esse número varie, é como 0.821 grama de proteína por quilograma de peso. Seu peso corporal. Aqui é onde reside a confusão. Vamos comer um bife, ok? Obtenha 100 gramas deste bife, que é cerca de 3,5 onças. E aí, você vai comer o bife, 100 gramas, e fica pensando, nossa, estou ganhando o dobro do que realmente preciso, certo? Agora, porque há duas coisas. Temos o peso do bife, ok? E então você tem a quantidade de proteína no bife. Duas coisas diferentes. Porque a proteína real dessa carne é de apenas 26 gramas, não 100 gramas. E agora você está dizendo, bem, espere um segundo, pensei que fosse apenas proteína pura, não é? Tipo, não. E um pouco de gordura ali, e o resto não é carboidrato. O resto é principalmente água, ok? Peso da água. Isso é o que é. Então tem muito peso de água nele. É por isso que quando você lhe oferece um bife, é como papel, é muito leve. Mas o ponto é que, quando você está lidando com esses requisitos de proteína, não estamos falando sobre o peso real do alimento. Estamos falando sobre a proteína desse alimento. Então esse é o esclarecimento número 1. A próxima confusão, e coisa muito importante a saber, é que uma proteína varia com outras proteínas na quantidade de aminoácidos que possuem, tanto quanto a qualidade e as proporções. Então, em outras palavras, nós realmente não temos nenhuma necessidade de proteína. Temos um requisito para os aminoácidos nessas proteínas. E isso é importante porque quando você olha para os rótulos, não informa os aminoácidos, apenas informa a proteína total. Quando falamos da dieta cetogênica, diz que você precisa de 20% de proteína, ok? Mas, novamente, ninguém está falando sobre os aminoácidos. E o problema está na qualidade da proteína ou nos aminoácidos biodisponíveis nos alimentos proteicos que você ingere. Há uma diferença enorme entre proteína animal e proteína vegetal. A melhor proteína biodisponível absoluta é o leite materno, mas geralmente não está disponível. Então, o segundo são os ovos, depois a carne e o frango, depois os laticínios e, no final da lista, você obtém todas essas proteínas vegetais. Então, um dos problemas com as proteínas vegetais é que elas têm todos os 8 aminoácidos essenciais, mas alguns são muito, muito, muito pequenos, certo? Uma leucina, por exemplo. A leucina é essencial para o crescimento muscular. E se você está vivendo de proteínas vegetais, você não vai conseguir muita leucina e seus músculos vão sofrer. Vamos pegar a proteína do trigo, que a propósito, é como se 80% de toda a proteína vegetal vem do trigo. Muito baixo em leucina, lisina e metionina. Mas é proteína, certo? Agora, como você pode compensar isso? Bem, apenas coma mais, certo? Bem, o problema é que, se você comer mais, vai ingerir mais carboidratos? Ok. E, especialmente se você estiver comendo alimentos vegetais integrais. Quero dizer, se você vai me perguntar, se você quer ser vegano e quer comer alimentos ricos em proteínas, quais alimentos seriam? Quero dizer, isso é muito difícil porque não há comida vegana que seja apenas proteína muito concentrada. Há alguma proteína nas nozes, há alguma proteína na soja, há alguma proteína nos grãos, mas também há uma boa quantidade de carboidratos. Portanto, à medida que você aumenta a proteína, aumenta os carboidratos e isso elimina completamente do cheto. Agora, alguém no meu programa levantou uma questão realmente interessante sobre ela ser vegetariana e ter problemas intestinais e ela quer resolver esse problema. Agora, eu já sei que se você está fazendo cheto, o que ela está tentando fazer, e você tem problemas com o seu intestino, provavelmente deveria se tornar carnívoro. Bem, isso é um pouco conflitante se você está tentando ser vegetariano ou vegano. No entanto, graças a Deus ela é vegetariana, não vegana, porque pelo menos ela pode comer ovos e foi o que eu disse a ela para fazer. Não é fácil fazer cheto com uma dieta vegana ou vegetariana, simplesmente porque agora você terá que começar a consumir alimentos refinados, como até proteínas em pó refinadas. É tão interessante para mim ver esses pós de proteína vegana e eles os chamam de proteína limpa versus o que? Proteína animal suja, porque está suja. E quanto a proteína animal alimentada com capim, isso é muito limpo e completo. A proteína vegetal não chega nem perto da qualidade da proteína que seu corpo precisa, especialmente se você for mais jovem e estiver crescendo. Se você alimentar uma criança muito pequena com certos alimentos sem os aminoácidos certos, isso pode prejudicar seu crescimento. Então eu perguntei a esta senhora. Eu disse, por que você se tornou vegetariana? Ela diz, bem, toda minha vida fui vegetariana porque simplesmente não posso me comer porque dói meu estômago. Eu sou como... Uau, isso é interessante. Nossos corpos têm naturalmente um estômago muito ácido. É um ácido entre 1 e 3, que é quase ácido de bateria. Devemos ser capazes de digerir proteínas com muita facilidade, a menos que o pH tenha subido e se tornado um ácido mais fraco e agora não possamos tolerar especialmente proteínas animais. Portanto, uma grande pista de não ter ácido suficiente ou talvez um ácido estomacal mais fraco é a intolerância à carne. Você simplesmente não consegue digerir carne. Você rejeita especialmente a carne vermelha. Então eu disse a ela, eu disse, acho que podemos resolver seu problema. Você é avesso ao consumo de produtos de origem animal se seu corpo pode digerir luz. E ela diz, não. Eu disse, bom, comece a tomar cloridrato de butano. Comece tomando talvez 2 com uma refeição, 3, 4, 5, e continue adicionando-os lentamente e então veja o que acontece em algumas semanas. Aposto que vai acidificar seu estômago. Você será capaz de digerir a proteína e resolver o problema. Portanto, toda a nossa comida nunca vem como uma macro, como apenas carboidratos puros, gorduras puras ou proteínas puras, a menos que você os refime. Todos os alimentos vêm em combinações. E quando você está olhando para os requisitos de proteína, é realmente o perfil de aminoácidos ou proteína dentro desse alimento. E se você está comendo uma proteína à base de plantas e tem deficiência de alguns desses aminoácidos, Os dois grandes sintomas que você experimentará são o número 1, fadiga ou letargia, e número 2, seu humor vai derrubar. Mas, infelizmente, as pessoas estão usando mais proteínas vegetais, muita proteína de soja, e isso está atrapalhando a digestão. Está afetando o humor deles. Está afetando sua capacidade de gerar energia. Quero dizer, se você olhar pelo menos para o Zila, no que diz respeito às proteínas vegetais, já estamos com 60% de proteínas vegetais. Claro que na forma de cereais, que tem outros carboidratos, mas a questão é que estamos fazendo muito brown, leguminosa, tubérculos, coisas assim. Acho que a porcentagem de carne animal é de 35%. Então, eu só quero esclarecer alguns desses pontos realmente importantes. Se você tem um filho pequeno ou inértil, certa, e você os está transferindo para a comida da amamentação. Infelizmente, muitos desses puros ou alimentos infantis ou fórmulas infantis são apenas carregados com soja e as chamadas proteínas vegetais saudáveis e limpas, o que criará muitos problemas em sua digestão. Estão, encontrei uma empresa que vou recomendar a você se precisar para seu filho. Chama-se Serenity Kids. Nunca entrei em contato com esta empresa. Não tenho afiliação, mas estou simplesmente maravilhada com a qualidade desses produtos que eles usam nessas bolsinhas. Usando carnes de fazendas maravilhosas onde tem transparência e colocam abóbora lá dentro e legumes e caldo de osso. Portanto, é um produto incrível e colocarei um link abaixo se você tiver um neto ou filho que possa precisar de algo melhor do que o que eles têm por aí, como na comida para bebês, onde eles têm apenas purê de maçã ou cereais e simplesmente teríveis. A próxima vez que você ler um rótulo, ele diz proteína. Agora você sabe que há mais nessa proteína do que aparenta. Agora eu tenho outro vídeo que é um pouco mais detalhado sobre os requisitos de proteína e dando exemplos de outros tipos de proteínas. E eu coloco isso aqui. Você pode conferir.